Opa, sobe? Isso. Mas é boa, tudo bem? É do 22, né? Ah, que é o 2208, né? Isso. Loucura isso tudo aí, né? Que tá rolando. Difícil. Eu vi o ministro hoje falando... Ah, da economia. Eu vou te pedir pra não adentrar nessa coisa de político-ministro. Porque é ministro falando merda atrás de merda. Merda. É rachadinha. É um assunto que a gente não vai conseguir encerrar aqui. Esse aqui é um elevador, né? É, roda-viva. Eu tenho total razão. Eu tava só querendo quebrar o jeito que a gente vai até o 22, aí... E não quebrou de uma forma bem ruim. Porque política é um assunto extenso, né? Aqui no elevador a gente tem que encerrar o assunto, tá? O Marquita é uma pessoa horrorosa, é uma pessoa horrorosa. A Isa é a encarnação de Deus na Terra? Ela é a encarnação de Deus na Terra, né? A gente vai resolver esses assuntos do segundo homem ou não andar. Até porque eu vou querer te escutar de verdade. Quero que você me escute de verdade. Eu vou descer lá no tempo de escutar o José de uma terceira opinião. Que é um cara verdadeiro, um cara brasileiro. Ele é um branco de classe média igual a gente. Aliás, eu vou descer aqui. É importante escutar ele. Não, não, não. Vamos direto pro vídeo. Eu quebro o gelo aqui de outra forma. Não vou de outra forma. Não, claro, claro. Totalmente. Esse calor que tava ontem, hoje frio. Ele é todo. Por favor. Sacanagem você entrar em assunto de clima no meio de uma pandemia. Todo mundo fechado, tá no caveado de máscara. É, nuvem de gafanhoto chegando no Brasil, desiste, não vem, não vem. Greta deprimiu. Tantas chamas, a boiada passou. A Amazônia virou um campo de futebol da Série D. São Deus. É, 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 é. Peço desculpa. Você puxou bem aí. O jogo, você viu o jogo? Eu vi o jogo. Viu o jogo. Engraçado, o Flamengo trocou o técnico, mas mesmo assim... Mas, Terno, aí você não precisava você adentrar no assunto do jogo. Porque o Flamengo trocou sim. E o outro parecia um técnico de natação, entendeu? Rogério Cerno é um goleiro firme. Ah, que nocheiro. São muitos assuntos, cara. É, porque realmente você não pode falar de política, não pode falar de tempo, não pode falar de futebol. Eu não sei mais o que eu falo aqui pra puxar. Esse tempo não chega. Esse elevador não chega. É, 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 é longínquo. É porque tem estacionamento 2, estacionamento 2. Tem o play, tem o terra, tem a área. Tem um outro play, tem o play 2. Eu nunca fui nem no 1, vou até ir no 2. Uma quadra que ninguém vai lá frequentar. Me fala uma cor. Azul. Vou te dar uma palavra. Você me diz a primeira que vem na tua cabeça, amor. Vem paixão, sabia? Minha sogra é com a letra B? Bonita. A felicidade, complete a frase. Ah, pra mim é uma conjunção entre realização pessoal e uma família sempre unida. Caio do 2208 por Caio do 2208. É isso aqui que vocês estão vendo sem tirar nem porca. Que maravilha. Gente, eu conversei aqui com o Caio do 2208. Que prazer. Adorei. Eu também adorei. Brigadíssimo. Daqui a pouco a gente volta. Dona Irene, você acha que a inflação e a alta dos juros desmotivam o mercado exterior a investir no Brasil? Foi a esquerda que elegeu a extrema-direita na eleição em 2018? Capitu traiu bentinho. Feijão, por cima ou por baixo? Vai. Fio terra, é bom? Sim. Por que respondi? Tchau.